ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais um PM é morto durante tentativa de assalto, desta vez na Zona Norte da capital. Advogado do Pará é assassinado em Manaus, a suspeita é de crime encomendado. Mais e mais filas, mesmo com os mutirões, novas regras para o seguro-desemprego aumentam a procura pelo benefício. Volta às aulas, fiscalização de trânsito encontra irregularidades nas portas das escolas que já voltaram hoje às atividades. E atenção pais que ainda estão comprando material escolar. Além do preço, é preciso ficar atento ao selo de qualidade do Inmetro. Uma simples borracha pode ser altamente tóxica. E as emoções da final do torneio Super Séries, com a vitória do Flamengo sobre o São Paulo. O Jornal em Tempo desta segunda já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de um advogado do Pará. Ele foi assassinado no sábado à noite aqui em Manaus. A suspeita é de que o crime tenha sido encomendado. O advogado deixou o aeroporto por volta de 10 da noite e seguiu para um aniversário neste bairro na Zona Oeste de Manaus. Jackson Souza Silva, de 45 anos, foi assassinado com um tiro no peito, assim que desceu do carro. Ele ainda foi levado para este pronto-socorro, mas não resistiu. O assassino estava em uma moto. Ele chegou em Manaus às 22h30 de sábado. Durante o trajeto do aeroporto até a residência onde estava hospedado, parou para comprar comida. E quando batia no portão da residência, foi alvejado. Foi alvejado e imediatamente socorrido. A OAB do Pará acredita que a morte do advogado é mais um crime de encomenda, porque ele fazia parte de uma lista de ameaçados na região de Parauapebas. Ele denunciou vários crimes de improbidade administrativa. Um representante da OAB do Pará conversou hoje pela manhã com um delegado que investiga o caso em Manaus. Somente no ano passado, mais de sete advogados foram assassinados no exercício da profissão. E uma das preocupações da OAB Pará é que este caso também esteja envolvido com o exercício da profissão. Então, por isso que a OAB Pará vai acompanhar de perto, juntamente com a OAB do Estado do Amazonas, esse caso para que ele não saia impune. O que a OAB do Pará precisar da OAB do Amazonas, estaremos aqui para apoiar, porque na verdade estaremos apoiando a advocacia brasileira, que é uma só. A polícia não descarta a hipótese de execução. A outra possibilidade é que ele tenha sido assaltado, mas nada foi levado. Todos os pertences estavam no cargo do advogado. E um estudante foi assassinado a terça dadas em Manacapuru no fim de semana. Antônio José Ferreira da Silva, de 18 anos, foi morto quando comprava cerveja na orla do Miriti. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito é o menor, de 17 anos, que seria filho de um policial militar. Ele foi apreendido e confessou o crime. Mais de mil jovens participaram do Encontro Nacional da Pastoral da Juventude aqui em Manaus. O encerramento foi ontem na Catedral Metropolitana. Em um ato de fé, os jovens lotaram a Igreja da Matriz para acompanhar a missa de encerramento do encontro, celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. O 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude reuniu 1.200 jovens, 600 deles de 18 regiões do país. William veio de Santa Catarina para participar do encontro. A gente carrega nas nossas bagagens, na nossa mochila, não só a nossa vivência. A gente carrega toda a esperança daqueles jovens que estão lá, esperando a gente voltar na próxima semana e partilhar tudo o que a gente vivenciou aqui. É algo realmente único. Já a Jivago veio do Rio Grande do Sul. Esse encontro da partilha com o próximo, não somente o encontro ou o reencontro com o outro jovem, mas sim da partilha da vivência de cada realidade. Para os jovens aqui da capital, a congregação é uma experiência importante. É muito bom porque cada região tem sua cultura, tem sua fé. Então, essa troca de valores, de cultura, é muito bom. A gente está recebendo gaúchos, cariocas, paranaenses. Durante a semana do encontro, os jovens participaram de debates e seminários com o lema No Encontro das Águas, partilhamos a vida e o pão e a utopia. O tema falava do Encontro das Águas, que inspirou o encontro, né? Porque o Encontro das Águas manifesta essa cultura do encontro, nos encontrando, nos unindo, é que nós encontraremos solução para os nossos problemas, enfrentando as imensas dificuldades que a juventude desse país passa. Ao fim, eles realizaram um ato público em favor de uma reforma política no Brasil. Daqui a pouco, o motociclista morre atropelado por ônibus na zona leste de Manaus e ainda fiscais encontram irregularidades no transporte escolar no primeiro dia de aula. Nós voltamos já. Música 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 Música